Fala aí meus queridos, eu sou o Patife e hoje vamos conversar do meu review, do que eu acho, depois de fazer o 100% do Spider-Man 2. Eu vou só mudar minha câmera pra cá, que eu acho que fica melhor assim pra vocês verem. Olha que jogo lindo, mano, você tá maluco, velho, você é louco. Mano, então eu fiz 100% do jogo e se vocês me conhecem, eu não sou muito de fazer 100% dos games, né? Não costumo platinar nem nada. O Spider-Man 2 eu vou platinar, falta um pouquinho só pra eu fazer a platina. Tem umas conquistas que estão bem estranhas. Mas e aí, mano, depois de fazer 100%, o meu review mudou? Porque se você já viu, eu fiz o meu review lá atrás, mano, antes de tudo, né? Até mesmo de terminar o jogo e depois disso eu não só terminei como fiz o 100%. E a primeira coisa que eu vou falar é que, mano, esse é um dos melhores jogos pra fazer o completionist, né? Pra fazer o 100% que eu já vi. Ele tem a parte da campanha muito intensa, né? Ela é muito profunda, a história é pesada, os momentos de ação, mano, vale muito a pena. E aí, depois que você termina a campanha, né? Que é, querendo ou não, mais curtinho ali, eu chutaria aqui. Eu não achei as estatísticas que mostrem, mas eu imagino que na casa de 12, 15 horinhas ali, você finalizar a campanha. Mas aí, mano, vem a parada do 100%. E o que eu achei mais legal é que, momento nenhum, eu me senti na obrigação de estar fazendo esse 100%, sabe? O que eu digo? Tipo assim, eu não tô fazendo 100% pra fazer um número ou pra coisa do tipo, mano. Cada coisinha que eu fui fazendo até o nível máximo, mano, foi me dando alguma recompensa, tá ligado? E entre as recompensas, a gente tem muita coisa pra falar. Então, é óbvio, tem todos os trajes, né? Que você libera todos quando você faz o 100%. Tem a parte de tecnologia do traje, ou seja, eu consegui pegar nível máximo em tudo. Tem a parte do nível máximo em todos os dispositivos. E tem as árvores técnicas, né? Então, no nível 60, você consegue abrir todas as árvores, tanto do Peter, quanto do Miles, quanto dos dois aranhas, né? E durante todo esse processo, várias questzinhas foram sendo feitas, né? Então, quando você abre o mapa aí, a gente tem tudo o que foi feito em cada região do mapa. Algumas regiões com menos atividades, como vocês podem ver aqui em Hell's Kitchen. E algumas com muitas atividades, como a gente pode ver, se não me engano, aqui em cima, mas que tem muita, né? Tipo, ó, olha o Harleen, quantas atividades tem no Harleen, sabe? Então, a gente vai tendo muitas atividades pra fazer. E, cara, eu vou falar um negócio pra vocês. Foi muito da hora. Foi muito da hora. Que nem eu falei, o tempo inteiro eu fui recompensado. Agora, na reta final mesmo, né? Que eu só deixei praticamente umas missõezinhas mais simples pra fazer. Eu consegui ir liberando algumas coisas muito legais, mesmo de história, sabe? Então, tipo, mesmo na hora que eu já tinha, tipo, nível 60, né? Então, deu pra curtir um pouquinho o nível 60. Mesma hora que eu já tava, tipo, com todos os dispositivos soltos, eu ainda tinha algumas coisas liberadas, né? E, pô, isso foi muito... Eu tinha histórias pra liberar coisas acontecendo na cidade e isso, por si só, já valeu muito a pena, né, mano? Então, assim, minha dica, jogue, tá? Normalmente tem jogos que eu falo, ah, não, eu recomendo que você faça isso primeiro, que você faça aquilo primeiro. Mano, Spider-Man é só jogar, tá? Você vai sentir, mano. E eles fizeram um esquema de progressão em cada uma das regiões, com pequenas missões e tal, mano, que, pô, fez todo o progresso ser muito gostoso, tá ligado? Então, eu fiquei muito satisfeito de fazer, eu fiquei muito satisfeito de evoluir com os personagens. Depois que você zera, né, você libera, zera a campanha, você libera a campanha no modo muito difícil, né? E que também já é um desafio a mais... Ah, não apaguei os incêndios, ó, que burro, não fiz a missão e não... Acho que as minhas teias estão a prova de fogo. Quanto tempo tem? Não, não, beleza. Então, manos, o resumo da ópera é esse, tá ligado? Tipo, pô, valeu super, eu tô zerando, inclusive, a campanha. Se você quiser ver tudo em 4K, hoje mesmo já começa a sair no meu segundo canal. Sim, os patiflicks, né, os detonados dos jogos, saem no meu canal 2. Aqui fica um conteúdo mais pra gente trocar ideia, mais pra gente... É essa parte do diálogo aqui, né, de, enfim, de ver as coisas. Mas eu vou zerar no... Nossa, eu ia falar aí, eu vou tá zerando. Gerundo, né? Eu vou zerar no segundo canal, já tô postando hoje, em teoria, já tem que ter saído pelo menos o primeiro vídeo. Vão ser vídeos mais longos, né, porque eu tô gravando em live e tal, e a gente tá tendo ainda numa acelerada, porque semana que vem tem Mario, eu quero zerar também o Sonic, tem Alan Wake chegando. Tem, mas tem muito jogo, tem muita coisa aparecendo, eu quero jogar bastante coisa ainda. Mas, enfim, o ponto todo, né, o resumo da ópera, né, que eu costumo falar, é só que, de fato, manos, vocês vão sentir quando vocês estiverem jogando, ou quando vocês estiverem consumindo o conteúdo de alguém, o quanto que o jogo é rico em conteúdos e histórias, né, no meu review, por exemplo, eu cito como que Nova York faz a diferença na sua gameplay, né, como que essa cidade é legal e é bem trabalhada, e a história dela é muito respeitada, então mesmo as fotografias falam um pouco dos hábitos nova-iorquinos, né, toda a parte de navegação do jogo, enfim. Então, assim, no conjunto da obra, como eu falei, né, a única coisa que eu não peguei é todas as variações de traje, que eu vou pegar provavelmente em breve, aí, é possível que agora, vamos ver se nesse vídeo aqui eu já consigo liberar todas as variações. Eu já fiz um vídeo mostrando todos os trajes, tá, se você quiser ver, eu acho que faltavam variações do Miles, vamos ver. Ó, talvez já libere tudo, mano, eu acho que talvez eu consiga liberar agora, literalmente, todas as variações também. Eu acho que vai, porque não tem mais como pegar fichas, né, só peças raras é o que faltava. Eu acho que com isso aqui eu realmente vou liberar agora. Opa, falta isso aqui. Ah, muito obrigado ao pessoal também que explicou, né, as origens de algumas skins aí no jogo, é isso, mano. Todas as skins agora, todas as variantes das skins liberadas também. O pessoal explicou, por exemplo, a origem dessa aqui, é de uma HQ do What If, né, que é excelente, mano, eu queria muito ter lido os What If também. Que eu odeio, talvez. Que imaginam se o Miles fosse o Wolverine, né. Então, mano, enfim, mas não é possível, você não assistiu os filmes, você não zerou o primeiro. Cara, eu não lembrai de nada, hoje o pessoal tava falando que uma das skins que eu não lembrava é a última skin do primeiro jogo. Cara, faz 5 anos, né, óbvio que eu já não lembro de mais nada. Mas tem vídeo também do primeiro Spider-Man aí, eu zerando, tem Patflix, né. Mas, mano, minha memória é péssima pra essas coisas. Mas, de todo jeito, obrigado a todo mundo que tá comentando lá no vídeo, o feedback hoje foi muito legal. Também da live, né. E amanhã a gente vai fazer a parte 2 aí, agora o jogo lança oficialmente, chega no Brasil, então amanhã vai ter a parte 2 ao vivo também, então quem quiser assistir. Mas, enfim, manos, o ponto todo, né, e pra quem tá conversando aí, pra quem tá vendo do 100%, cara, ah, vale a pena? Eu acho que vale a pena, sim. Não só vale a pena, como é fundamental. Nossa, agora oficialmente eu fiz tudo, eu liberei tudo, eu não preciso mais pegar a caixa, eu não preciso fazer nada, assim, né. O meio triste é isso, né, depois você faz o 100%, você não tem nem mais o que fazer no jogo, né. Você vai ficar, tipo, procurando vilãozinho e tal, assim, ó, as briguinhas e tal. Aí, realmente, o jogo é um jogo que não tem rejogabilidade infinita, né. Tem uma rejogabilidade com os níveis de dificuldade e tal, mas não tem muita coisa assim, não. Então, realmente, é isso, né. Eu acabei o jogo aí e agora é só ficar fazendo essas... Esse negócio é um troco de nada, assim, porque não tem nem porquê fazer isso aqui mais. Porque eu já liberei todos os recursos, né, já liberei tudo da história e tal. Agora, realmente, é só zerar de novo, né. Então, nesse ponto, é triste, né, o zerar o 100%, porque, realmente, aí não sobra nada. Quer dizer, agora que o tempo vai vir as novas... novos trajes, né. Eles já anunciaram que vão ter trajes sendo desenvolvidos ao longo do tempo aí e tal. Então, pelo menos, isso vai dar pra fazer, né. Essa é a parte ruim, se for uma parte ruim pra falar, é só porque realmente acaba. Aí você fica só dando porrada aí nos inimigos meio aleatoriamente. Ou treinando manobras, né, treinando movimentos e tal. Mas, enfim, mano, o que eu poderia dizer é isso mesmo. A platina tem algumas coisas mais chatinhas, tipo, eu tenho que matar um X de inimigos com habilidades Y, sabe? Tipo, que no caso, por exemplo, as habilidades de garra do Peter. Eu tenho que usar... tenho que matar 100 inimigos com a habilidade de garra do Peter. Então, eu teria que ficar rodando meio que de Peter agora e finalizando inimigos com as habilidades de garra dele. Ou com as habilidades Venom upadas. E é engraçado porque agora, que eu tô só resolvendo esses crimes aqui, essas platinas, elas não vão pra frente, né. Deixa eu mostrar pra vocês aqui. Essas conquistas, elas não caminham, elas ficam meio que presas. Derrota 100 inimigos com as habilidades do Spider Braços e 100 inimigos com as habilidades de Venom evoluídas. E é engraçado porque eu faço, mas elas não andam, sabe? Então, tipo, são algumas das que faltam. E tem esse troféu de ciência que o Miles e o Finn ganharam juntos. Essa eu não achei, não. Tô procurando. Mas eu vou platinar, provavelmente, agora que vai começar a sair os guias também. Eu vou pegar esse do troféu aí. E vou tentar agora, como eu tô zerando uma segunda vez em live, fazer essas duas de finalizar os caras com os braços do Peter e os golpes venham avançados, né. Mas enfim, manos. Como eu falei, o game é muito bom mesmo, tá? Excelente. O jogo do ano, eu acho que não. Mas eu acho que vai ser um dos nomeados, sim. Ele é muito competente no que ele faz. Ele realmente é uma evolução. E quando você joga, você percebe a evolução que ele é, sabe? Outra coisa que me perguntaram também, Patife. Você acha que vale a pena jogar todos pra, enfim, jogar ele, né? Então jogar o 1 e o 2 pra depois... O 1 e o Miles pra depois jogar o 2? E aí, a minha opinião é que pode ser enjoativo, tá? Nesse sentido. Eu acho que jogar tudo em sequência... A gente tá falando de 60 horas desse jogo aqui. Tudo bem que existe uma evolução, mas eu acho que talvez te quebre um pouco, assim. Te dá uma cancerinha, né? Então se você não jogou os outros, pô, super recomendo que você jogue também. Porque como esse aqui é uma evolução evidente, assim, também, se você decidir jogar eles depois, vai ser meio esquisito. Então, se você não jogou, joga. Eu acho que eles têm até alguns planos de assinatura aí do Playstation e tal. E aí dá um tempinho, dá uma respirada e vem pro 2. Tenho certeza que vocês vão gostar. E como eu falei, mano, é um jogo que, tipo, os outros, o 1 e o Miles, eles já davam essa vontade, né? De fazer o 100% de platinar. Mas eu não fiz. Eu não fiz e, tipo, porque em algum momento ali alguma coisa tirou minha atenção. E esse aqui, nada conseguiu tirar minha atenção, tá ligado? O 2 eu realmente empolguei 100%, assim. Então, mano, é muito doido. Liberar tudo é bem legal e depois disso acaba. Isso tem que zerar de novo, né? Eu vou zerar a segunda vez agora na dificuldade alta. Mas, mano, ainda assim é um jogo que, pô, pensando... Eu, pelo menos, vou ter praticamente 40 e poucas horas de diversão, né? Mas a pessoa que só fizer o 100% vai ter umas 25, 30 horas de muita diversão, tá? De um jogo de uma qualidade, assim, assustadora, né? Que eles melhoraram os pontos fracos dos outros jogos. Eles potencializaram outros pontos. Então, assim, a experiência no geral, mano, poucas ideias. Boa pra caramba, tá bom? Então, recomendo o Super. E a minha impressão, depois do 100%, só melhorou do jogo, tá? As recompensas, as pequenas histórias, mesmo os podcasts lá, são muito legais. E não vejo a hora de ter DLC, ter mais conteúdos. Ou, quem sabe, um jogo 3, né? Talvez seja um jogo 3, não dá pra saber. Mas, é, gostaria. Gostaria de, porque eu acho que, pô, baita potencial aí. Baita potencial, é, baita potencial, óbvio, né? Porque o jogo é bom pra cacete, vocês estão ligados, né? Mas eu quis dizer no sentido de, pô... É bom pra cacete. Eu não sei nem o que falar, mas é bom pra cacete, só. Só isso, mas é bom pra cacete. É, joguem, tá? Ó, você viu, ó. Fiz as killzinhas com as habilidades venham evoluídas. E vocês vão ver que não correu a platina. Não sei o que é, tá? Cadê? Vamos ver se arrumaram. Hoje teve patch day one, né? Vai, tá? Ah, mentira, jogo. Sério? Ó, eliminei o quê? Uns 3, 4, né? Com habilidades. Já era pra ter dado, na verdade, ó. Mas vocês vão ver que não foi, ó. Não vai, tá vendo? 93? Não sei se foi. Vou ter que eu mesmo assistir o vídeo pra ver se foi. Mas, enfim. Os caras ainda... Ah, nossa, eu não lembro da roupinha do Homem-Aranha. Mano, eu não lembro agora do número que tava pra minha platina, né? Enfim. Tamo junto. Belo jogo. Amanhã eu já começo a soltar uns conteúdos um pouco mais tranquilos na questão de... Mais livres pra eu falar com relação a spoilers. Então espero vocês aqui. Fechou? Tamo junto. É nóis. Um beijo. Até a próxima. Valeu. Tchau.